O que tá nessa caixa aqui? Gente, vocês não me acham Nossa, eu vou parecer um palhaço, né? Mas vamos lá Três, eu aprendi, três, não É isso, que eles vão lembrar pra mim E aí galera, tudo bem com vocês? Mas, então, continuando Gente, eu tô aqui Vocês vão rir demais desse vídeo, então fica até o final Eu acho, não é, gente Porque nem o Ox combina comigo na face da terra De mim Nem o Ox combina comigo na face da terra Eu vou experimentar alguns óculos aqui É o que eu comprei Lembra do meu óculos normalmente É assim, né? Só que tá bem sujo, tá? Não repare Mas, não repare você tá aqui A câmera é aqui Mas não repare porque ele tá meio estragado Porque ele levou uma bolada na educação física Aí o que aconteceu? Aí caiu os alentos pra parar lá Na óptica lá pra arrumar, né? Mas eu arrumei Então, eu comprei dois óculos à parte E eu vou mostrar pra vocês Tem uma caixinha aqui Vou fechar isso aqui E outra caixinha aqui, né? Eu sei que é verde, é feio Vocês vão achar Nossa, mas que horrível Por que você comprou uma caixinha verde? Porque eles dão gratuamente Então, por que eu não vou comprar um? Mas Vocês conhecem, né? É esse aqui Esse é... Ele é bonitinho, né? Você vê que ele é bonitinho? Só que eu tenho que segurar ele aqui agora Pra não cair a luz E o segundo óculos Vamos pro melhor até o maior Deixa eu falar Mas esse aqui, gente É esse aqui É mais ou quase igual Mas é mais... Não sei quais Vamos ver como fica em mim Pelo... Isso é pelo linda Na verdade, não fica linda, né? Eu não gosto Tipo, eu gosto mais grande Mais robusto, né? O que é dizer robusto, eu não sei O que tá nessa caixa aqui, gente? Vocês não me acham Minha irmã já me esfingou com esse óculos Mas... Ou é por meu irmão Eu não sei É... Mas... É... É isso Eu não lembro da parede inteiro Agora tem o outro Que tá aqui Vou abrir, ó Bom, 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 bom Bom Esse me lembra muito o óculos Que eu tive no Brasil Antes de vir pra cá Eu já tive tantos... Tantos óculos Vocês não sabem o quanto Eu já estraguei mais de 10 Mas... Gente, ele é azul Foi a mulher que vendeu de presente Então... Parece uma palhaça, né? Mas vamos lá Três... Não, três... Não Três... Dois... Um Gente, eu tô parecendo o que com isso? Meu pai Sabe aqui Não sei O que que tá parecendo? Hum... Gente, me coloca nos comentários O que que eu tô parecendo? Espero que tenham gostado do vídeo Eu não sei se vocês riram, né? Porque eu mesmo Eu não riro, né? Minha cabeça Com óculos de gado Eu não riro, eu não riro Eu não riro, eu não riro Eu não riro Eu não riro Eu não riro Mas é isso Espero que tenham gostado Deixe seu like Compartilhe o vídeo Com seus amigos Pra achar todo mundo Todo mundo Assista o vídeo até o final Mesmo se eu fazer isso Só no final Mas pra nos ajudar A conseguir a nossa monetização Assim vai ter mais doido Se inscreva também, tá? Se você é novo Gente, eu tô obcecada com esse óculos Eu tô achando que tá torto Pô, porque meu nariz é torto mesmo Se eu nasço desse jeito